Abra umas cortinas, estou pronta. Sem skin. Gente, sono é melhor sem skin. Aceitem. Pô, estou contra o Zed Top de novo, velho. Que depressão. Todo dia um Zed Top no meu top. Ai, que desumano isso, hein? Meu Deus, é quatro challenges com um mestre, velho. Meu Deus, a cota do time. E é jungle ainda, né? Que maravilha. A cota do time é jungle. Tristeza, depressão. Mas eu imagino que seja de boa, né? Afinal... Mas bem que é um Zed Top. Zed Top é chato, né? É chato, mas não é difícil jogar contra, pelo menos, né? Tá bom. Eu vou farmar, farmar, farmar. Eu tenho... Ai, eu tenho Exaust. Ai, o Zed não clica, está safe. Se o Zed militar, amigos. Eu vou dar um hit básico do W com Exaust. E ele vai dar dano negativo em mim. Perfeito. Esse game aqui, lá está Fua D, né? Fua D contra a Sona. Meus amores. Dois críticos. Uuuuh. Sona Tank. É você, Sona Tank? Sona Tank. It's her. Se eu não me invitar Sona Tank, que eu sou um barril ou adrílico. Pô, não tem jeito. Que palavra existe? Adrílico? Acho que eu inventei agora, hein? Nossa, meus amores. Mas vai ser o Fimbo Inter com a Randuin. Que eu quero ver eles me matarem, tá? Quero ver. Fimbo Inter, Randuin, coração congelado. Acabou. É esta build. Nunca que morro. Darei dano? Não. Quero dar dano? Logo justo. Por enquanto é só farmar, né? Vamos de farm, meus amores. Bom, eu tenho 1.300. Ele tem 1.300. Então tá no even. Só que ele tem mais mínimo que eu, né? Ah, não. Tá não. Tá even. Por enquanto, tranquilo, né? Prepare-se. Prepare-se porque você vai ser focado. Pô, mas se eu for focado de Sona, de Fimbo Inter e Randuin eu não morro nunca, né? Então tá safe. A real é que eu posso fazer até arcanjo, mano. Eu não preciso necessariamente fazer. Ah, eu posso fazer a Manopla na real. Acho que é até melhor. Por que que eu vou querer usar a rede básica do W, né, mano? Eu vou de Fimbo Inter, Randuin e Manopla. Ou Manopla, Randuin. Não sei qual ordem eu sigo ainda. E se é bom na Sona? Na Sona é, mano. A Sona é o suporte que mais pode fazer tanque do I-Drift. Acho que é a única, tá, né? De Karma também pode. Suporte, eu digo Fada, né? Milta, vai Milta, Milta, Milta. Cadê aqui no Milta, né? Cadê o dano, Zed? Cadê o dano? Ai, o Zed! O Zed! O que é o dano, Zed? O que é o Zed? O que é o Zed? Meu Deus, o dano negativo vindo muito forte neste momento. O pobre do Zed. Tentou, amigo. Pois eu vou estar indo base. Afinal, já tenho meu Fimbo Inter. Vegano. É, eu não preciso base não, né? Eu posso só ficar aqui. Dar um hit do W em você. Não levar dano nenhum. Fechei Fimbo Inter. Olha que vida boa. Nunca vi esse item. O Fimbo Inter, sempre que você causa lentidão, você ganha um shield. Só que o que acontece? A Sona, ela só dá lentidão no hit básico do E. E eu não quero usar o hit básico do E. Eu quero usar o hit básico do W. Então, eu faço Fimbo Inter, Manopla. Que também dá armadura e mana e CDR. E daí depois eu vou de Randuin. Acho que essa é a cal. Essa é a cal. Fimbo Inter, Manopla, Randuin. Porque lá tem Lúcia e Caitlyn. Ou seja, ela tem dois campeões críticos de ataque speed. Então, Randuin bloqueia crítico. E daí depois desses três itens eu faço o coração congelado. Nossa, eu vou ficar imortal, velho. Eu não vou morrer nunca esse game aqui. Pelo menos eu espero, né? Mas é sério, a build vai ficar muito boa, mano. Aqui eu posso ir base pra ir pro dragão. Já vou marcar a minha bota de armor aqui, né? Cara, pra eu me recal, que inconveniente. Vou flechar pra não morrer, né? Melhor garantir. O Zed não dá dano nenhum em mim. Ai, como eu adoro essa build, velho. Muito boa. Não tem jeito. O Zed dando seus altos dos dois de dano. É isso, cara. Sempre o Zed me ultar, eu vou dar Exaust, W, Hit básico. Acabou. Como ele me mata? Ele não mata, né? Desista, Zed. Ele não vai me matar nunca, amigo. Bom, eu não tô lá e o Zed não tá lá, então... Bom, pra mim isso aqui. Ih, o Lúcio tá ficando fidado, hein? Ih, rapaz. Isso aí é ruim pra gente. Embora eu vou tancar ele, né? Tudo bem. Tudo bem, por enquanto. Já tenho minha bota de armor. Pegaram o Drake. Eu já posso testar minha manopla aqui. Perfeito, ó. Falta pouco pro... Pro estacar o Fimbo Inter. E é bom estacar ele. Só na top, só na top. A Kinga. Vou puxar esse aqui, né? Já que a minha boneca puxa o Evert devagar, eu ainda tô fazendo tanque. Então dano eu não tenho, né? Meu Deus, o dano negativo, no mínimo. Cara, o Lúcio não tá fidado, não tá, não? Peraí. Jingle Frog, obrigado pelo sub, querido. Quatro meses? Quatro meses. Bom dia, bom dia, meu anjo. Muito obrigado pelos quatro meses, meu querido. Tamo junto. Ih, rapaz. Os caras tão fidados, hein? Cai aqui. O Lúcio tá ficando fidado, velho. Bom, caiu aqui, né? Tá, show aí, base, né? Aqui eu vou base, eu pego o Solari. Sim, não irei fazer zonas contra a Zed, porque ele não me dá dano. E já pego o meu Fulgor. Tá, eu tô bem tanque agora, velho. Esse lado foi ótimo, velho. Acabei seio duas vezes. Foi perfeito. Só escalar, galera. Só escalar que eu vou ficar forte. Eu não vou receber dano. Se a Jovem pega um Charme, ele morria. Tinha ult em seguida, a Soraka tinha Silence. Ô, Silence não é ult do Lúcio. Eu não vou lavar dano aqui, né? Dá pra jogar assim, mano. Mano, um Charme da Joy. Morreu. Eu não morro. Cara, eu poderia ter dado Flash e Ult, né? Seria melhor. Não, Flash e Ult não. Ult, Flash e o Q-Hit. Mas tudo bem, ele morreu de qualquer forma, então. Eu poderia não ter ultado também, na realidade, né? Um pouco forte esse meninão aí, né? Boa, matou. Mata ali. Boa, nice. Ok. O problema é que eles vieram ali, levando tudo, né? Nossa, eu upei o E sem querer, velho. Nossa, eu upei o E sem querer duas vezes. Caramba, eu tô upando o E depois de ir pra o W, velho. Não, é pra upar o quê? Meu Deus, eu tô upando o E, velho. Que isso? Nossa, eu acho que é porque eu jogo de Karma. Aí eu upo o E depois. Meu Deus, eu tô upando o E de Sona, velho. O que que é isso? Bota um pouco pra minha manopla, né? Jesus, amado. Eu tô upando o E de Sona. Tá, já vai lá, fica o mid, então. Meus amores. Meta, tá? Upar o E pra aumentar a move speed pra correr do Zed. Fica aí a dica. Tá, tem uma manopla aqui, né? Se não me engano. Perfeito, 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 meus amores. Beautiful. Nós temos aqui agora a manopla. E agora... Ai, agora eu tanco tanto. Cara, a manopla é muito bom com o Winter, velho. Ambos dão vida, ambos dão mana, ambos dão CDR. Perfeito. Cara, o Zed vai ficar explodindo o bot mesmo, velho. Matou ali? Não. Pior que eu não posso ir bot, velho. Ih, ablado. Vai, mata a Sona aí, vai. Vai, mata a Sona, tanque. Vai, me dá dano na Sona aí. Kaká. Cara, Zed, você sabe que se você vir em mim, você vai morrer, né? Porque você não vai me matar. Eu espero que você possa conhecimento disso. E não me foque. Vamos ver aqui agora, vai. Vem, Zed, vem, vem. Milta, 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 Milta. Bota o Z. Ok. Aí eu dopio pro Z e ele não morre também. Tem esse ponto também. Levar o mid aqui, né? Perfeito. Perfeito. Tragar o nosso, né? Não, meu jogo perdeu. Cara bom. Por que que foi o guineteado, gente? Que isso? Ai, eu levei CC, galera. Pô, não era pra morrer nunca aqui, velho. Eu ia botar 3 aqui, ó. Pay. Aí eu usava Solari, W, Flash. Ai, trolei, trolei, trolei. Não era pra morrer nunca aqui. Depressão. Pô, eu queria acabar o jogo com KDA perfeito, velho. Tipo, sem nenhuma morte. Boa, Gravy. Jogou bem agora. Porém, aqui ele mata ali, né? Meia, lutou a outra. Ah, matou também. Uf. Meu Deus, morreu também. Que FF, moleque. Tá, agora posse de Handuin, né? Que eu falei. Depois o cara ficou gelado. Handuin vai ser o chum final da minha build. Só que o Orato vai cabecear de novo aqui. Alguém pare esse Aralto. Cabeceou. Mas não cai, pelo menos, né? Eu tenho falta quanto de gold pra o Handuin? 700. Show, show, show. Roubou o Red? Não, né? Ai, meu Deus. Quanta gente! Nossa, eu tanquei muito, velho. Eu tanquei 5 pessoas, velho. Morreu a Joy. Será que eu morre também? Pô, o time tá atolando esse game aqui, velho. Meu Deus. Mas eu acho que o jogo ainda é nosso, velho. Por mais que eles estejam assim. O Antifacto que a gente joga certo, a gente ganha esse aqui. Quando eu fechar Handuin... Pro ancião, quando tá aterrando em metade do coração congelado. Aí eu tô bem. Tá, eu peguei nível 3 daqui a pouco, né? Com o nível 3 eu vou ter mais CDR de skill. Tem o Handuin já, maravilhoso. Eu vou ter mais CDR de skill. Ai, eu perdi aquele minho ali. Deixa eu voltar pra ajudar meu time, se não vai dar ruim. Tem um cara... Eita! Trolou. Ele pulou errado, ele pulou no minion. Inclusive, tá, galera? Uma dica, tá? O coração congelado, a redução de ataque speed que ele dá em área, ele funciona junto com a Handuin. Só que o item que você começa fazendo o coração congelado não funciona com o Handuin. Então sempre tente começar com outro item, beleza? Dá pra fazer Fimbuíter e Manopla depois Piu? Dá? Aqui, ó. O Fimbuíter tem a passiva Aço Gelado, que reduz a velocidade de ataque dos inimigos em 15%. O coração congelado, ele tem carícia do inverno, então eles estão conjuntos. Só que quando você começar a fazer o coração congelado, não comprei esse item aqui, ó. Porque ele tem a passiva Aço Gelado. Então você começa o seu coração congelado buildando o outro item, o que dá mana. Porque ele vai... Esse daqui, se você comprar, não vai somar as passivas, né? Por isso que eu faço o coração congelado primeiro e depois Handuin. Porque o coração congelado dá uma passiva e a Handuin dá outra. O itemzinho, né? Mas enfim. Aqui é só começar com aquele item ali que tá safe. Cara, eu tanco tanto aqui, véi. Só que eu preciso de que a gente me dê dano. Alguém pode me ajudar aqui, por favor? O Jack tá dando de higiene na base, véi. Eu só preciso de alguém pra dar dano, véi. Porque eu tô jogando muito, véi. Vai ter ancião. Eles tão lá já, véi. Acho que é deles isso aí. Ferrou. Eu e a Soraka vão ter que recuperar a vida aqui, mana. Eu acho que esse palgame acabou. Porque eles fazem rápido esse dragão. Eles tem Caitlyn e Lúcia. Eles podem só startar. Ah, não, startaram, não. Tá com 10k ainda. Tem que ir ali, gente. Tem que ir ali. Que é isso aí, vai ali, ó. Aqui, 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 aqui. Tem que matar esse cara aqui, véi. Jungle. Ai, véi. Não, jungle. Não. Ah, véi. Esse game aqui não tem um jungle, pô. Olha isso, véi. Meu jungle jogou na League of Legends, véi. Pô, tô tocando pra caramba. Dando dano. Dei CC. O cara perdeu os três dragões do jogo, véi. Todos os três ele perdeu, véi. Aí, perdemos o jogo. É pra DFF já, véi. Esse jogo aqui não merece ganhar, não. Que triste. O jogo tava tão tranquilo. Morreu. Lucina aí se trollou. Nossa, a única chance de ganhar o jogo é pegar o Baron, véi. Isso aqui, né? Acho que já acabou, sendo bem sincero, véi. Morreu. Se matar ele, tem game, eu acho, hein. Flash. Falta quanto pro coração gelado? Pouquíssimo. Tá, eu tô muito forte, véi. Muito forte. Cara, só pra vocês terem ideia. Eu reduzo o ataque speed deles em 35%. Porque eu tenho o coração congelado de Randuin. Eu tenho muita mana. Eu tenho 2.700 de mana. CDR, eu tenho 85. Eu tenho de vida. Cadê a minha vida? 3.000. Pô, eu tanko muito. Eu reduzo o dano. Eu tenho mana. Eu tenho utilidade. Eu tô muito forte nesse ponto do jogo. Muito forte. Eu reduzo o dano deles no W, no Exaust, no crítico. Só que não tem o Django, né, véi? Olha aqui. Aqui não dá dano não, pô. Olha isso aqui. Eu não morro nunca aqui. Só que meu Django tá ali morrendo, né? Eu não dá esse game aqui. Django Diff. Acabou. Pô, era só um Django bom, mano, pra gente ganhar esse game aqui. Era só um Django mais ou menos que a gente ganhava isso aqui. Meu Deus do EZ. Aff. Agora eu posso ir de Ecofluxo, né? Já tô tanque mesmo, já tô imortal. Ou eu posso ir de espinhos também. Acho que espinhos é melhor até. Não tem o que fazer. Pô, o barão vai ser deles. Deles já. Não tem o que fazer, não. Acabou o jogo agora. Pegar minha Tarn Meal ali. Ai, velho. Esse jogo aqui tava tão bom, mano. Eu ia tankar horrores, não ia morrer nunca. Poxa, que bad, velho. Eu quero só ver o gráfico de tanque no final do jogo. Só que esse Graves aqui, ele não quer ganhar o jogo não, mano. Legit. Mano, no morro, velho. Cara, eu acho muito legal o conceito. Que eles tem Baron e ancião e eles não conseguem me matar. É muito bom esse conceito. Não conseguem me matar, pô. Não tem jeito. Ah, acabou. Ai, velho. O Graves, mano. Poxa, Gravesinho. Só queria que eu fosse um pouquinho bom, mano. Se ele garantisse o smite do ancião. Só um smite do jogo. A gente ganhava aqui. Ah, que bad, velho. Que bad. Era o único mestre do jogo e foi o que entrou o jogo, né? Dor. Mas olha isso. Eu tanquei 41 mil e eu dei 15k de dano, mano. Eu dei mais dano que o Graves, velho. Eu tanquei 41 mil de Sona. Cara, velho, sério. Essa build é maravilhosa, mano. Não tem como. Eu amo fazer Sona Tank. Espera aí aqui, meninas. Calma pra começar. Só pra dar uma pincelada na build, né? Que é a Sona Super e Sona Off Tank. A Sona Off Tank, meus amigos, é o seguinte. Você faz o Fimbo Inter, tá? Porque eu... Lembrando. A Sona Tank só faz contra Fua D. Ou 3 a 10, enfim. O que é que você faz? Fimbo Inter de First Item. É a base da build. Porque ele dá vida, muita mana e CDR. Sempre que você causar um Slow, você vai ganhar um Shield logo. Manopla. Manopla. O ataque básico dá Slow. Você não depende do E da UD pra dar o Fimbo Inter. Você vai ficar aplicando o W nos caras, que é o que você quer usar. E bota de Armor com Solare pra ganhar Shield. Depois você faz Randuin, Frozen Heart. Que a ordem correta é Frozen Heart e Randuin. Por quê? Quando você comprar o Frozen Heart, você vai ter Carice do Inverno. Quando você for fechar Randuin, o Aço Gelado você não vai ter. Então você vai ganhar os dois. Se você fizer assim, você vai comprar o Randuin, vai ter o Aço Gelado. E quando você estiver buildando o Coração Congelado, você vai ter que comprar esse item aqui, que dá o Aço Gelado. Ou seja, você perde ouro nisso. Então você faz sempre Frozen Heart primeiro. Só que quando você está contra dois críticos, Trinda, Adcary e Trinda, Adcary e Aço, você faz o Randuin primeiro, beleza? Que foi o que aconteceu esse jogo aqui. E por último item, você faz uma Armadura de Espinhos. Por que esta build é boa? Ela reduz muito o dano do alvo. Entenda. A Sona, a passiva do W é a seguinte. A passiva com a área da Perseverança. Reduz o dano causado pelo alvo em 25%. Eu vou reduzir o dano deles em 25%. Você der a passiva com W. 25%. Além disso, você vai ter o Exaustão, que reduz o dano em 40%. Você também vai ter a Bota de Armor, que reduz o dano de ataque básico em 15%. Bloqueia 15% do dano de sofrido de ataques. Você vai ter o Coração Congelado, que reduz o ataque speed em 20%. E você vai ter a Randuin, que reduz o dano crítico em 15% e o ataque speed em 15%. Ou seja, o alvo vai bater mais devagar e vai dar menos dano. Além disso, você tem armadura aqui, armadura aqui, armadura aqui, armadura aqui, armadura aqui. Então você tem armadura pra caramba, que me tiga o dano. Você vai ter a passiva do W, você vai ter o Exaust, etc. Em relação a runas, né? Eu acho que é a runa padrão. Eu nem sei qual runa usa esse game aqui, na realidade. Mas geralmente você usa AR. Depois você pode usar Triumph pra você recuperar a vida. Você pode usar Brutal pra você ter pressão early game. Ou você pode usar Tempo de Decrescente. Mas eu gosto de usar ponto fraco. Porque ela dá slow no E, na ult e na manopla. Então vai te dar utilidade. Terceira runa. Você pode pegar essa de quando ganha a chuva de quando ulta. Ou essa daqui de Carapaz Adaptativa. Outra na cidade. A terceira runa é sempre adaptativa. Eu recomendaria essa runa aqui. De ultar e ganhar a shield. Ou essa daqui. Que quanto mais o game passa, mais você ganha arma e MR. Então a zona daquela escala, ela usa isso aqui. E a terceira runa. Você usa faixa de fluxo ou gênio pra você ter mais CDR ainda. Então basicamente essa é a build de zona tanque. Dá pra você tankar muito. Você fica imortal. E é muito legal porque você ganha utilidade, né? Você tem a slow da manopla. Reduz o ataque speed. Reduz o crítico. Eu acho bem interessante. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.